E algumas, respondendo algumas perguntas, né, tem alguns gringos lá fora, né, respondendo aí o coagido, pra mim tá parecendo coagido, tá? Tem alguns gringos lá que já falaram muito do meu trabalho, e falaram que eu uso tinta no meu trabalho. Então essa tonalidade aí que vocês estão vendo, né, que estão vendo ao vivo, né, que não tem nada de tinta aí, muitos lá na Europa fazem com tinta. Aí algumas pessoas começaram a falar do meu trabalho, que eu tava trapaceando, eu tava usando tinta. Aí eu dou risada disso, né, porque não era impossível ficar um trabalho desse jeito, com essa tonalidade, etc. E aí eu comecei a fazer os meus ao vivos, pra galera poder ver que não era com tinta. Aí igual eu tô fazendo aqui pra vocês, né, tem alguma tinta aqui? Não. Então, a galera também tem isso, né, de falar que a gente tá usando tinta. Agora não mais, porque eu mostro na prática que é possível fazer. Com a temperatura, com o método certo, igual a galera vem aderindo aí, né, que é o método Mr. Zeron aí de temperatura. Qual o método? Vamos lá, que é a galera que faz curso, galera que estuda, quais são os pilares, os três pilares do método. Vamos lá, quem tá aprendendo mesmo. Legal, Luan, legal. Pô, admiro muito a galera que faz arte na rua, né. Eu também já trabalhei, já tive uma banquinha de camelô, em Petrópolis, né, então fazia camisas grafitadas, levava pra feira pra poder vender. Então a galera que trabalha na rua, eu admiro muito o trabalho. E é uma batida muito forte, né, então tem que ter, quanto mais a gente puder ajudar também, Luan, tá, a gente ajuda. Então isso é legal, tá, já fiz, se fosse pra fazer, faria de novo também, que é muito, muito legal ali, público, né, que a gente alcança. Então olha que legal, vou jogar agora um pouquinho do maçarico, né, pra poder a gente ver a mágica acontecer. Pelo menos nesse canto aqui, ó, pra dar esse movimento. Então vamos lá, né, meus queridos. Então aqui, ó, com o duplicador, tudo fica mais fácil, tomar uma água, sempre é bom você, né, tô tomando uma água, uma água, né. Isso aí. Luan, de onde, Luan? Fala de onde você é, meu camarada. Então vou utilizar alguns maçaricos aqui também. Sendo que quando eu vou fazer legal, aí vai ser o uso do maçarico pra poder deixar tudo bacana, né. De um dia aí. Legal, eu fiquei em alugos também de um dia aí. Vamos ver com qual que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer com esse daqui, ó. Então aí, usando um pouquinho do maçarico pra poder fazer essa parte aqui do fundo. Então essa parte do fundo, ó, deixa eu ver como é que fica aqui, pra gente poder visualizar melhor. Então esse da Dremel aqui que eu vou estar usando, mas você pode usar qualquer um outro aí também. Então, ó. Vem de fora pra dentro, pra você poder sentir como é que é. Aí você tem um controle com maçarico que é fundamental, né. Porque se errar, babau. Vai dando uma olhadinha. Então tem um degradê. Então você tem que fazer o degradê acontecer. Primeira vez que você vai usar o maçarico, você não vai esquecer. E no sábado eu vou falar mais do maçarico, né. De como a gente pode estar utilizando. Vou usar em outras partes aqui. E a nossa retífica. Então vai ser muito legal pra gente poder estar utilizando e fazendo um trabalho bacana. Então não perca que eu vou disponibilizar também o cupom. Aldinha! Ó a Alda aí também aparecendo. É uma fera na pirografia também. Tá meio sumida, né. Mas tem que aparecer. Não pode deixar a galera sentir falta de você. Quero ver você lá. Aparece lá no curso. Alda Gomes. Segue essa fera lá. Aí eu deixo um pouquinho só pra gente poder estar visualizando. Olha que bacana que fica o efeito, galera. É ou não é verdade? Olha o efeito, como é que fica legal. Olha o pouco que a gente fez que já tá brilhando. Não vou nem puxar os brilhos hoje. Porque eu quero deixar pra vocês poderem ver. Porque aí a gente vai falar mais da retífica. Nem puxei o brilho. Nem vou puxar o brilho pra vocês poderem ver como que tá ficando essa belezinha. Olha aí, ó. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Olha aí. 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 Então, ó. Detalhes. Chegar mais perto aqui pra vocês poderem ver. Fundo. Então, olha aqui que bacana, né? Olha que legal que fica você fazer. Aí, voltando na gold também, ó. Pra gente poder fazer uma texturazinha diferente. Isso. Então, olha que legal. Curte aí, né, pessoal? Curte aí, né? Essa gold é muito bacana pra você poder tá trabalhando com ela. Então, olha como a gente vai construindo. E ainda vai ficar melhor. Porque eu vou utilizar pra poder abrir os brilhos. Então, a gente abre os brilhos depois. Então, ainda vai ficar melhor. Porque eu vou fazer aqui nas entrelinhas aqui. Tudo bonitinho pra você poder entender. Esse desfocado. Eu vou fazer o desfocado também. Pra vocês poderem tá dando essa olhada. E diferenciar também. Cara, vai ficar muito legal. Aqui, como eu vou utilizar o maçarico. Eu vou fazer a junção também semana que vem. Semana que vem não, né? Sábado. Então, eu quero você na live. Porque eu quero fazer essa junção com você, né? Pra você poder entender como é que funciona essa junção. Textura de pedra. Essa junção aqui. Vai tá muito legal. Muito bacana mesmo. Pra gente poder tá construindo. Né? Abrindo o brilho. Fazendo os brilhozinhos. Então, como que isso é... Como que é construído? Essa questão do brilho. Né? Então, aqui ó. Aqui que é mais clarinho. Então, essa super som... Essa... Essa aqui, gold. Eu me amarro muito pra poder fazer. Porque ela já tem uma anatomia que favorece muito. Então, alguém falou assim. Ah, dá pra fazer tudo com a super sombra? Dá. Mas quando você tem uma pontinha que te favorece, você vai mais rápido. Então, se eu tivesse fazendo tudo com ela, eu iria mais rápido. Eu só fiz ali pra você poder saber que dá pra fazer com a super. E aí você tem essa condição de fazer. Não tem problema. Porque às vezes você vê assim. Ah, mas ele tá fazendo aquilo ali porque a ponta é essa. Quero ver ele fazer com aquela ponta. Não é assim. Não é um teste de quero ver fazer. É uma coisa assim. Se você tem uma... Uma ferramenta que você pode utilizar. Pro seu trabalho sair melhor. Por que que você não vai fazer? Não é demérito não. Eu sou adepto a quanto mais ferramenta, melhor. Fala sério. Sofrer, cara. Quem gosta de sofrer aí? Eu não gosto. Eu gosto de fazer a minha arte. E quanto mais ferramenta eu tiver. Servindo pra poder deixar o meu trabalho melhor. Poxa vida. Eu vou fazer muito. E falo pra todo mundo. Eu vou atrás de inovação, de ferramenta, de recursos. Eu faço isso. Pra mim e automaticamente pra vocês. É ou não é verdade? Tô mentindo? Tô falando besteira? Então, galera. Sábado também é a mesma coisa. Vamos fazer aqui pelo... Pelo YouTube. Tá? Então, você já vai ficar ligado pra não esquecer. Mas eu vou botar lá as chamadas. Que vai ser aqui pelo YouTube. Que a gente também fica com essa facilidade de tá assistindo na televisão. De tá vendo alguma coisa. De tá ali salvo. Então, você vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Fazer uns nuggetszinhos de... Daqui da utilização. Da ponta. Pronto. Eu tô gostando. Eu tô curtindo. Então, é isso daí que foi o que o Juan, né? Falou. É... Se sentir confortável. Justamente, cara. Poxa. É conforto. Na hora que você tá fazendo aqui um trabalho. É o conforto que você tem. De segurança, né? Você tá fazendo ali. É igual você botar um... Uma ferramenta. Uma luva na mão. Pra não dar choque. Pô. Você tá com conforto. Você sabe que aquilo ali vai te proteger. Então... Você vai arriscar? Não vai, pô. Você vai arriscar fazer um trabalho desse aqui. Com uma ferramenta que não vai te dar conforto? Segurança? Também não vai. E aqui, ó. Tranquilinho pra fazer. Dá pra fazer com a outra? Dá. Eu mostrei que dá pra fazer. Só que aí você fica... Com essa... Eu consigo fazer até mais rápido um pouco. Rápido assim, né? Segura. Essa aqui é uma... Uma caneta também com dissipador de calor. Então fica mais fácil de você... Deixar o calor. Não passar pra você. A ponta é a gold. Da linha gold. É a pazinha. Então se for comprar lá... É a pazinha. Qualquer coisa que você for comprar na Palant. Você fala que... É... Viu... Tava na live lá. Você tem desconto. Tava na live do mister. Tem desconto. Ele que colocou lá. Então aí... Não vai no puro não. Fala que... Tira a vantagem aí de você estar assistindo a live. Então, ó. No sábado eu vou ensinar um pouco mais... Do uso do maçarico. A gente vai fazer junto. E aí você... O que você tá fazendo? Tá vendo aqui no seu projeto também. Você vai poder utilizar. Tá? Tá? Então aí fica legal. Ah, vou usar esse... O maçarico lá no projeto. Tá? E aí você também já vai se inscrever. No treinamento. Pra adquirir o curso. Luan aí. Se inscrever. Vamos que vamos. Bruno. Vitunas. Já se inscreve. Pra poder tá... Por dentro. Junto com a galera aí. Porque a galera já tá meio que formada, né? Então... E aproveita. Porque quando vier mais coisas. Mais conteúdos aí. Você já tá preparado. Vão surgir cursos aí. Que eu tô já construindo. Que vocês vão precisar do treinamento. Esses iniciais. Pra depois você pegar e fazer os outros. Galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Porque a gente já fez bastante coisa. No decorrer aí até sábado. Eu vou lançando. Mais alguns trechos do... Do que vocês estão vendo aqui. Fazendo. Tá? É... E aí a gente vai conversando também mais. Vamos... Eu quero que vocês me marquem lá no nosso... No nosso YouTube. No nosso YouTube, não. É... No nosso Instagram. Marca lá. O que vocês estão fazendo. Tá? Segue aqui o canal. É... E se inscreve no canal. Ative o sininho. Porque a gente vai fazer... As... As... Os ao vivos por aqui. Beleza? E aí você pode também... Estar fazendo o seu projeto no Shape de Skate. Que vai ficar muito legal. Pra gente poder tá... Tá trabalhando. Tá? É uma peça top. E aí se você quiser... Tem um link lá no nosso grupo... Do... Do Telegram, né? Pirografia na Prática. Que aí você pode tá pegando também lá. Pra poder comprar... Esses... Esses dois Shapes aí. Tá bom? Então... Vai ficar muito bacana. Deixa eu botar aqui. Tirar aqui. Isso. Vai ficar muito legal pra você poder tá... Adquirindo. E aí fazer o seu projeto, né? Pra poder mostrar mais a galera aí. Tranquilo? De boa. De boa. É... Não deixe de me marcar. Porque eu quero que vocês me marquem. Pra gente poder... É... Estar compartilhando tudo que vocês têm pra fazer. Deixa eu virar aqui pra vocês poderem me ver. Deixa eu ver aqui. Então é isso, turma. Beleza? Vou ficar aguardando vocês também... A mandarem pra mim... Mandarem lá... Deixa eu ligar aqui. Isso. Manda... Manda aí pra gente. Manda pra mim o que vocês estão fazendo. A ideia que vocês estão fazendo. Pra gente poder... É... Pra eu poder divulgar junto com vocês também. Então a minha ideia é essa daqui. Então vai ficar bacana demais, né? Então olha os detalhezinhos que a gente tem pra mostrar. Então vai ser esse projetão. Pra gente poder fazer. Beleza? Então é isso. Se inscrevam. Tá? É... Então os programas... A gente vai tirando as dúvidas também. Qualquer dúvida que tiver me manda lá no chat. Que aí eu vou poder... Tá colocando pra vocês. Beleza? Não esquece. Compartilha o canal. É... Ative os sininhos das notificações aí. Pra você poder ficar por dentro do conteúdo que a gente vai colocando. Tá bom? E... Sábado, 8 horas. Tá? 8 horas a nossa live. Aqui no YouTube. Não esqueça. Aqui no YouTube. Live. Azul. Horas. Beleza, pessoal? Super beijo. Lembre-se. O fogo não pode apagar. Tamo junto. Conheca doit aparecer um... Planeta. Tem. 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 Tem.